Bom dia telespectadores. Um consultório de imigração em Texas foi condenado para um milhão de dólares. Por quê? Por razão é, por causa que eles estavam trabalhando como advogados, sem licença. Agora, eles não falaram que eles são advogados, eles falaram que são notários públicos. E com isso, eles enganharam muitas pessoas. No fim, o juiz falou para ser um advogado, para ser uma pessoa que representa uma pessoa dentro de um processo de imigração, a pessoa tem que ser ou um advogado registrado em um estado, ou uma agência sem fim de lucros, ou um amigo que não cobra dinheiro. Essa companhia estava cobrando muito. No fim, aparece que ele estava cobrando mais do que os advogados cobrem. E eles foram fechados. Esse é um problema que nós temos no país inteiro. Há únicas pessoas que podem preencher papéis. Tomar conta de um caso de imigração são advogados licenciados nos Estados Unidos. Eu falo isso no estado, não licenciado em outro país. Porque em muitos lugares, aqui também, em New York e New Jersey, tem advogados e advogadas que são licenciados em Brasil, mas estão aqui trabalhando com um advogado de imigração e isso é completamente contra a lei. Todo mundo que precisa ajuda de um advogado de imigração tem que verificar que o advogado tem uma licença, você tem que dar uma olhada na licença, ou você tem que ligar para o Borough Association do Estado. Se você vai no www.guiadoimigrante.com, você pode achar esse endereço. Outras pessoas que querem ajudar você e falam que eles são de sem fim de lucros, cuidado com isso. Porque se eles cobram dinheiro, mais de um pouco de dinheiro, 20, 30 dólares, isso é completamente ilegal. Então não esquece, toma cuidado, não vai para um notário público, não vai para uma agência de viagem, não vai para um advogado que tem licença em outro país, ou uma agência de tradução. Essas pessoas não é bom para você. Toma cuidado, então até a próxima vez. Aqui fala Moisés Absam.